O que eu não tenho em casa, a eu encontro em outros braços Até pareço um menino, quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa, pode se agitar na culpa Se você não tem pra lá, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou de trem Eu só quero carinho e você não tem pra lá Fui buscar o que eu não tinha em outros braços Vou indo embora, um abraço, quem não quer me esperar O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada O que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus Nada, nada, nada Nada, nada, nada Alô, cada um O nosso, nosso, nosso sul, os dois estados tinham mais a dobra nesse Brasil. A palma da mão com ele, assim, tchau, 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 é um milho. O pessoal vai ficar mais, tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma. A palma em cima do palma do ar, conheci uma colega, que me deixou apagar. Tem cheio, que tira livenha, com Deus, confesso que estou chamado. O berreal, cheio e tudo isso. A palma em cima do palma, tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma, tem que bater palma. E vai ficar mais, 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 mais!